Alô amigos, canal Moisés Cabelo, deixe seu like, curta e comenta, o nosso canal vai crescer. Há algum tempo que eu não coloco vídeo, estava ocupado, trabalhando, estava o meu pai me visitando aqui. E com o mês aqui reformando a casa dele, eu coloquei um vídeo no canal, aí ele terminou as reformas, colocou a casa à venda, ficou bonita a casa. Aí, foi visitar o meu irmão lá em Santa Catarina, meu irmão que é só por parte de pai, né, o Fernandes. Lá voltou, ficou uns dois dias aqui ainda, acertando mais algumas coisinhas, visitando alguns conhecidos daqui. Aí, pousou lá em casa, fizemos uma janta, uma carninha lá, um churrasquinho, aí saiu de madrugada. Isso foi anteontem, hoje é sábado, então foi quinta-feira. E hoje eu estou descendo, vou buscar minha mãe aqui no interior, para passar o final do ano, a véspera, e final do ano aí comigo. E a vida da gente é isso, né, trabalhar, correr atrás das coisas, conviver os momentos que podem com as pessoas, né. Nesse período que meu pai esteve ali, ele foi só um dia, pousou lá em casa, os outros dias, pousou todos na casa dele. Porque ele veio com o intuito de fazer a reforma, começava às 5, 6 horas da manhã, tocava até horas da noite. Fazendo por fora as reformas que precisavam, as modificações, fazendo pintura. A noite trabalhava dentro da casa, deixando o sualho, fazendo as divisórias novas, fazendo as paredes duplas. Ficou bonito, né, de florinho, com verniz. E quase toda, quase toda noite, teve um ou dois dias que eu falhei, eu fui lá, tomou um chimarão com ele. Um dia comemos uma carninha assada, outro dia comi um pedaço de mandioca, uma polenta, um arroz para ceilão. Tomava umas cuias. E assim também, hoje, ficar um pouco com a minha mãe, né. Digo assim, nunca é demais você dar atenção. Nenhum compromisso é maior que você dar atenção. Porque se o meu pai chegar a falecer agora, mas eu sei que eu não vou ter remorso nenhum, que eu fiz a minha parte de estar com ele nesses momentos. Como pode, ele pode viver muitos anos, ficar a frente, mais 20 ou 30 anos, ele pode viver poucos dias. E essa pode ter sido a última vez que a gente conviveu junto, né. Então a gente sempre tem que tentar aproveitar o máximo que conseguir com as pessoas. que a gente ama e que a gente dá valor e que as pessoas que também, que dão valor e valorizam. Tem pessoas que você dá atenção, que você corre atrás, que você valoriza. Mas é só você que está correndo atrás, só você que está dando atenção. Para a pessoa pode ser uma coisa positiva, você está dando atenção para ela. Pode ser uma coisa que está favorecendo. A partir do momento que você não for mais necessário para a pessoa, ou quando você deixar de correr atrás, ela não vai dar importância nenhuma para você. Porque você era só mais um contato que ela tinha. Você era alguma coisa dispensável. Não era uma prioridade na vida dela. Isso aqui que eu deixo de mensagem para um ano de 2023. Mais prosperidade, paz para todo mundo. E isso aqui que eu falei, ficar como mensagem. Dar valor nas pessoas que te dão valor. E priorizar o que é prioridade para você. E ter gratidão por tudo. Desde a mais pequena moeda, do mais simples gesto, até o maior. Ser grato, valorizar, agradecer pelo esforço que a outra pessoa está dedicando a você. Ou o bem material que ela está te dando. Que talvez ela está tirando dela para te favorecer, para te ajudar. Essa é a minha mensagem. Valeu, um abraço a todos. E feliz 2023 para todos nós.